Hoje é aquele quadro aqui do canal onde eu respondo as perguntas que vocês me mandaram desta vez no meu Instagram no dia 27 de janeiro, quinta-feira, então vamos a elas. Muito bem, todos aqui estão chegando agora aqui no canal. Meu nome é Fernando Urrux, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos. Se vocês gostarem do conteúdo, considerem se inscrever, ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando esse vídeo. Como vocês podem ver, estou num cenário aqui que é o estúdio da Liberta, mas uma outra visão, estou olhando a janela aqui de frente, toda a vista nesta sexta-feira à tarde. E vamos responder as perguntas, como sempre, vocês mandaram várias. Meu muito obrigado, eu pré-selecionei algumas, não sei se vai dar 30, 40, 50 minutos. Vamos começar aqui a responder. Então vamos a primeira aqui, não é combinação, mas acaba que sempre a primeira que aparece é a do Fernando Urrux, meu irmão gêmeo, então ele diz o seguinte. Rússia e Bitcoin, bro, te cheira a coisa boa? Pois então, para mim a Rússia é daqueles países que tem uma postura meio paradoxal com relação ao Bitcoin, porque por um lado eles querem proibir o Bitcoin aos seus cidadãos, não querem que eles utilizem como uma forma de proteção patrimonial ou como forma de independência financeira para contornar leis de controle de capital. mas, por outro, o próprio país, ao ser alvo de sanções de Estados Unidos ou Europa, ou de algum outro país, ele pode precisar em algum momento usar criptos para pagamentos internacionais ou para receber pagamentos. Então é engraçado. E até isso me faz lembrar do próprio padrão ouro, porque durante muitos anos os países proibiram os seus cidadãos de utilizarem ouro como moeda corrente, mas eles, entre países, utilizavam ouro porque, no final das contas, ouro era a moeda que lastrava as demais moedas nacionais e nenhum país confiava de fato nas moedas de papel de cada país. Confiava no ouro. Era o que dava valor às moedas. Portanto, a liquidação dos balanços de pagamentos, os pagamentos entre fronteiras, entre nações, se dava sempre em ouro. Enfim, tem uma similaridade nisso, sim. Aqui uma pergunta do Coimbra. Qual sua opinião sobre ter uma parcela relevante de caixa? Depende de cada pessoa, sempre essas perguntas dependem. Depende de cada pessoa, depende do seu momento de vida, depende da sua renda, depende das suas necessidades de curto prazo. Se você não tem uma renda tão relevante, não tem um patrimônio tão relevante, não tem necessidade de caixa no curto prazo, tem família para sustentar, enfim, algum passivo financeiro, talvez o seu nível de caixa tenha que ser maior do que de outras pessoas. Então, isso varia bastante, não tem como dar uma resposta única. Aqui uma do Cássio bacana. Se você fosse investidor russo, qual oportunidade estaria enxergando? Primeiro, como investidor russo, eu também buscaria ter bastante moeda forte, dólares, euros e alguma outra moeda, também criptos. Buscaria ter dinheiro fora da Rússia, buscaria ter conta bancária fora, buscaria ter algum planejamento patrimonial para não ficar sujeito a algum ato autoritário do Putin, especialmente agora que, nos últimos meses, com a elevação da tensão geopolítica na região, o rublo se desvalorizou bastante. Então, eu acho que quase tudo que vale para um brasileiro valeria para um russo em termos de investimento, proteção patrimonial, capital no exterior, ativos e moeda forte. Aqui uma do Bo Hatch Rich. Não sei que nome é esse, não sei se é apelido, enfim. Vamos lá. Acredita que a regulação fará bem para algum setor de cripto? Eu tenho uma visão, via de regra, bastante crítica com regulação em si, até um ponto filosófico, porque normalmente quem toma decisão, quem estipula alguma regulação, regulação é um órgão de governo, é alguma agência, e que se algo der errado por conta dessa regulação que foi estabelecido, não são eles que arcam com os custos desta decisão. Portanto, me parece ser uma forma não muito eficiente de se tomar decisões. Eu preferiria que o próprio mercado, as empresas, os empreendedores tomassem as decisões, e se algo der errado, são eles que arcam com os problemas. As consequências gerarão prejuízos neles. Mas uma regulação, se der errado, o problema é do consumidor, é dos empresários, é do setor, e não do regulador em si. Mas essa é uma questão mais filosófica de regulação. Para o setor cripto, em geral, nós já temos bastante regulação. Seja no mercado americano, seja no mercado brasileiro, já há um bom nível de regulação. No Brasil temos a IN, que é a Instrução Normativa 1888, que embora isso não seja chamado de regulação, trouxe uma exigência de reporte de informação com uma profundidade, um detalhamento que não traz nenhuma segurança e proteção a consumidores, e nem mesmo ajuda a Receita Federal a combater evasão fiscal ou algo do tipo. Enfim, é uma instrução, na minha avaliação crítica, bastante draconiana, e não traz benefício. Mas talvez o benefício de regulação para o setor de cripto seja mais secundário, no sentido de remover o estigma de ah, o mercado não regulado, terra de ninguém, faroeste, qualquer um faz o que quiser, que já não é isso, mas ainda há um pouco desse estigma, mesmo no Brasil e lá fora. Então acho que esse é mais um efeito indireto. E no fim, é importante saber como é que a regulação vai ser desenhada, como é que vai ser ao pé da letra, como é que ela está escrita, redigida, porque dependendo de como ela for, como for a redação, ela pode ser prejudicial. E tem uma regulamentação que está tramitando no Congresso Brasileiro, e que pode ser prejudicial, porque ela vai delegar ao Banco Central a tarefa de regular, e depois o que acontece com o Banco Central nesse mercado, não se sabe. É tipo o mercado de câmbio agora, a nova lei cambial, que foi sancionada pelo presidente no dia 29 de dezembro. Por sinal, parênteses, nós fizemos uma live no Follow the Money, especificamente sobre esse tema, esmiuçamos a lei, o que ela significa, quais os impactos, quem quiser ser assinante, link na descrição do vídeo. Mas em síntese, a nova lei cambial também transfere do Conselho Monetário Internacional ao Banco Central a prerrogativa de regular contas bancárias em dólares. Mas quando ele vai fazer isso, como vai fazer isso, não se sabe ainda. Pode ser um risco para o mercado de cripto quando fica vago, ah, o Banco Central regula. Ok, ele vai fazer como? Não sabemos. Mas enfim, aqui uma pergunta que quando o FED, aqui do Antônio LGJR. Quando o FED aumentar juros, commodities vão continuar subindo? Qual o sinal do fim do ciclo? É uma boa pergunta. E apenas o FED aumentar juros não é... Esse processo por si só que vai interromper um ciclo ou que vai interromper a inflação. É importante entender o restante das variáveis macroeconômicas. Como vocês sabem, eu bato bastante na tecla de entender como os agregados monetários estão se comportando. olhando o M2 americano, ainda está subindo a uma taxa de 12,9%. Isso eu sei de cor porque eu leio recentemente. Esse é o dado de dezembro, o último que foi divulgado nessa semana, inclusive. Então, isso é mais do que a metade do que foi... mais do que o dobro do que foi a década passada e a década retrasada. é uma fonte de pressão inflacionária. Por mais que o FED suba juros, se isso perdurar, pode trazer uma inflação mais elevada. E aí, com relação às commodities, da mesma forma que a massa monetária impacta bens e serviços ao consumidor, pode impactar commodities também. Precisaria ter algumas... ou uma política monetária bem mais recessiva, ou aperto monetário de fato, que esse é outro ponto, tá? Porque eu já falei sobre isso num vídeo recente nessa semana. Eu não acredito que o FED vai realmente subir juros a ponto de refletir a inflação que está no mercado, já de 7% medida pelo CPI. Ele tem aquele mandato que é implícito sustentar mercados, evitar instabilidade financeira, ou quedas maiores dos ativos. Portanto, ele vai seguir atuando dessa maneira. E se essa elevação que está programada para março, da taxa básica, depois tem em maio, se ele fizer duas elevações de mercado, sacudir de fato, ele vai jogar a toalha e vai postergar, vai criar alguma nova narrativa para dizer, opa, pessoal, a inflação está alta, mas o mercado... vamos esperar um pouquinho mais. Então, podem me cobrar. Aqui do Celo Moraes, pergunta de RH. O que o Fernando de hoje perguntaria para o Fernando de 2032? Pois é, né? Então, o Fernando de hoje perguntando para o Fernando do futuro. Acho que eu perguntaria, pensando aqui alto, acho que não é nenhuma resposta exaustiva, mas enfim, acho que eu perguntaria se eu realmente fiz tudo que estava a meu alcance para promover e defender o ideal de liberdade e responsabilidade individual. tanto no âmbito familiar e também nas minhas redes sociais, onde eu tenho uma voz e um alcance maior. Acho que eu perguntaria isso, dentre outras coisas. Mas é uma pergunta filosófica que eu nunca tinha pensado. Vamos lá, mais pergunta aqui, a do Felipe. De que forma o metaverso deve influenciar na inflação e investimentos na vida real? Olha, a inflação talvez possa contribuir até para combater a inflação. Estou pensando alto aqui também, porque, assim, imaginando que o metaverso é uma extensão do mundo real, mas um ambiente digital que vai trazer novos serviços, novas mercadorias, uma abundância maior de bens, até pode contribuir talvez para uma deflação. Talvez. investimentos ainda é cedo para entender o impacto que pode ter o metaverso, esse ambiente virtual que é a extensão do nosso digital e a evolução da internet, da mesma forma como era cedo entender o impacto que teria a internet na economia global na década de 90. E hoje é fácil concluir que a internet é a espinha dorsal da economia global. O mundo não funciona sem a internet. E eu imagino que, sim, o metaverso possa ter um impacto similar porque nós teremos cada vez mais uma vida digital ou vidas digitais ou a parte digital da nossa realidade vai ter um espaço maior. Como já tem para muitos jovens, crianças, talvez vai ter para a medida que essas crianças, adolescentes vão crescendo, eles vão ter o que hoje eles já têm. Talvez essa seja a maneira. O que hoje jovens e crianças já têm de vida no cotidiano, rotina no mundo digital, vai permanecer, mas aí na forma de sociabilização, de trabalho, de comércio, eu acho que é dessa maneira. Para quem não está nesse mundo de imersão, de jogos e tudo, é muito difícil entender como isso funciona. E eu sei porque eu vejo pelos meus pais, tios, avós, é quase uma barreira assim intransponível, mas para muita gente, especialmente os mais jovens, já é uma realidade. Aqui do Max Gilcorte. Fernando, você tem alguma perspectiva de quando o mercado de cripto vai retomar? Não tenho perspectiva. Eu imagino que esse ano de 2022 vai ser desafiador, especialmente é o primeiro semestre, em termos dos efeitos nos mercados em geral, do que o Fed começa a fazer agora, aperto monetário e tudo isso. Não dá para subestimar como isso pode impactar ativos, incluindo cripto, então é um momento delicado que pode trazer turbulência para muitos ativos, não apenas criptos e não apenas ações. Então eu diria que antes do primeiro semestre, eu não contaria com uma recuperação. Eu. Então eu acho que ainda exige cautela no primeiro semestre. Mais perguntas. Aqui do D. Pederneiras. Urich, o que acha das micro-reformas? Marcos do gás, cabotagem, trem, cambial, etc. São excelentes e acho que passam até um pouco despercebidas e não se dá a devida publicidade e importância dessas medidas, mas são fundamentais como várias outras. MP de liberdade econômica, saneamento, tudo isso é fundamental para o país. E isso, claro que traz muito menos ruído e sensacionalismo do que a PEC de alguma coisa, a atenção fiscal, a fala sem pé em cabeça do presidente ou os mandos do STF, enfim, mas são reformas essenciais e espero que nenhum governo, caso seja a oposição, quando vier ao poder, espero que nenhum revogue essas medidas porque são essenciais, sim, e vão contribuir para a prosperidade dos brasileiros. Espero que nenhuma seja revertida. E a MP de liberdade econômica, que ela até está sendo replicada em alguns entes da federação, estados e municípios, como foi no Rio Grande do Sul e Porto Alegre, onde eu me encontro, realmente é tornar o ambiente de negócios muito menos hostil à livre iniciativa, ao empreendedorismo e que isso é fundamental. É isso que torna um país mais risco, que gera emprego, gera renda, mais produção, mais consumo. Então, tudo que vai nessa direção deve ser aplaudido. Não importa o governo que impremente, isso é importante de frisar. Aqui do Leão Felipe. Quão rígida é a relação entre os Heavings e os Bear Markets do BTC? Para quem não sabe, Heavings é a queda pela metade na recompensa dos mineradores, essa recompensa do Bitcoin, que ocorre em média a cada quatro anos. Tivemos recentemente, foi 2020, se eu não estou enganado, o Heavings caiu de 12,5 bitcoins por bloco para 6,25, portanto, o próximo cairia para 3,125. Historicamente, quando isso aconteceu, o mercado acabou tendo um rally forte antes do Heavings. Se vai acontecer no próximo, não há nenhuma garantia historicamente aconteceu. Mas não acho que é uma relação mecânica e que sempre acontece, mas tende a acontecer. apenas não faria apostas relevantes por conta disso. E a mesma coisa, o bear market seria um mercado pessimista ou de baixa que acaba seguindo, sucedendo o Heavings. Aqui do Amy Pasceline, deixa eu só, eu acho que está boa. Ô, Berleze, produção, está bom aqui ainda o brilho? Acho que está, então vamos lá. Seguindo, por que necessariamente você acha boa a correlação mercado e criptos? Não, se eu dei a entender, essa percepção não foi a minha intenção. Não é que eu acho boa, é o que está acontecendo, é um fato de mercado. Criptos tem sido uma correlação positiva com o mercado de ações. Até eu acho que não é bom porque seria preferível o Bitcoin descorrelacionado porque serviria melhor o propósito de diversificação num portfólio. Mas no momento não é o que está acontecendo, é uma realidade. Aqui do JC Chileno, chegou a desacreditar do Bitcoin em algum momento? Te acompanho desde 2017. Pois essa é uma ótima pergunta e claro que sim, desde que eu iniciei em 2013 a estudar, a gente vai passando por primeiro o início é realmente como eu já falei em alguns momentos, parece uma quando dá aquele clique no cérebro, é pílula vermelha e você entende de fato como funciona o sistema e as implicações que ele tem, cara, é de cair da cadeira, para mim foi de arrepiar, quase como uma revelação, foi uma sensação fantástica e eu lembro como se fosse hoje quando isso aconteceu lá no início de 2013. Agora a gente vai estudando, vai evoluindo, vai testando também a nossa convicção, com ceticismo vai questionando o tempo inteiro e eu questionei muito, especialmente lá no início e sigo questionando sempre. Mas eu diria que o meu teste principal em termos de convicção foi em 2017, naquela guerra civil do Bitcoin. Até esses dias alguém me perguntou sobre a, falar dessa guerra civil que houve naquele ano, onde a rede em si, a comunidade, a indústria, os principais players, investidores de venture capital, mineradores, exchanges, investidores conhecidos, fundos, o que mais, empresas de software de carteira, enfim, desenvolvedores, foi um momento onde houve um intenso debate de como escalar o sistema. Ah, tem que aumentar o tamanho do bloco. Pô, mas se aumentar o tamanho do bloco pode minar a descentralização, portanto, a segurança da rede. É uma alteração de regra, pode trazer risco para o consenso ou a manutenção do consenso, como isso vai ser percebido ou vai refletir no preço de mercado, como isso vai ter impacto na mineração, na força computacional. Foi nesse ano que eu comecei a entender com detalhe toda a governança do Bitcoin, que papel cada um dos participantes da rede tem no futuro do sistema e na segurança do sistema e na manutenção do consenso, como se dá o processo de atualização de um software que é código-fonte-aberto, como se mantém de forma colaborativa um projeto open source. Tudo isso, para mim, foi uma imersão intensa em 2017. E quando eu finalmente entendi o jogo de força e que eu concluí sem ter certeza, mas foi minha conclusão isso depois de agosto de 2017, um pouco antes até, que aqueles que estavam promovendo a ideia de ter que aumentar o tamanho do bloco e vamos forçar os usuários e os mineradores e os desenvolvedores a ir nessa direção, eu concluí que isso não era possível e que cedo ou tarde essa facção, por assim dizer, que era o grupo chamado de Segwit 2X, Segwit 2X, eu concluí que isso não ia adiante, por mais que houvesse comprometimento de mineradores e na época era mais de 70% da força computacional que estava comprometida e fizeram até um acordo assinado, foi chamado Acordo de Nova York, isso foi em maio de 2017, mineradores, exchanges, alguns poucos desenvolvedores, a maioria não era a favor, alguns players importantes da indústria como empresas de hardware, de carteira, como foi a Bitgo, alguns investidores importantes como foi o Barry Silberd da Grayscale, enfim, digamos que o PIB dentro da rede envolvido nesse sistema estava apoiando essa forma e eu concluí que apesar disso não era suficiente para forçar uma mudança à revelia dos demais usuários e aí chegou no fim do ano, foi novembro de 2017 e essa facção jogou a toalha e disse a gente não vai adiante porque não conseguimos angariar consenso e temos receio de que isso possa causar uma ruptura maior na rede, portanto, segue o 2x, está cancelado. Esse foi o momento que eu tive mais uma virada de chave que eu percebi que o Bitcoin como uma rede não ia desaparecer tão cedo e que a sua segurança e a forma como a governança foi estabelecida ao longo dos anos era realmente um sistema muito robusto se não antifrágil para usar esse termo. Então, foi uma resposta longa mas eu diria que desde então eu passei a duvidar muito menos ou eu diria que hoje como é a pergunta é desacreditar eu diria que eu não desacredito. Isso não quer dizer que o preço não pode cair pode ter turbulência e tudo mais mas acho que foi um teste muito grande foi uma comprovação da antifragilidade da rede portanto hoje se eu desacredito? Não, não desacredito. Seguindo aqui vamos lá então mais perguntas aqui do Vitor Toso quem terá peso maior? Dólar do BR indo para o Tesouro Americano ou dólar estrangeiro indo para ações do BR? Não tem dúvida que é estrangeiro mexendo com as nossas ações o fluxo de capital estrangeiro o dinheiro do gringo tem um enorme impacto no nosso mercado como um todo ações, câmbio e o nosso dinheiro que vai lá para fora não faz nem cócegas no Tesouro Americano então essa pergunta é fácil vamos lá aqui do Chico Mello a Rússia usaria BTC para driblar o bloqueio Swift? Faz sentido? Sim, exatamente o que eu respondi na uma das primeiras perguntas onde eu diria que Rússia teria uma postura paradoxal com relação paradoxal na verdade não seria por uma ótica que é impedir o seu uso internamente pelos seus cidadãos mas a Rússia como governo o Kremlin teria todo o interesse e em algum momento pode acabar usando não tem dúvida aqui do Hillary W. Boss da Hillary qual a melhor forma de comprar urânio em empresas da área ou ETF precisa ter conta no exterior? eu diria que o ideal é para quem tem bala na agulha é pelo fundo da L2 Capital o fundo internacional do Marcelo Lopes porque aí você tem uma exposição às melhores oportunidades desse setor e alguém que vive intensamente todos os dias essa tese de investimento se não diria direto nos papéis principais de empresas e aí tem que ter conta no exterior Liberta Global quem eu sempre recomendo seria o ideal ETFs tem que ter algum cuidado porque alguns ETFs como por exemplo o URA que é muito mencionado o RA e ele não tem apenas ações de urânio o próprio Marcelo Lopes da L2 já conversou com a gente nesse no canal aqui e ele não gosta nada do ETF porque não tem apenas urânio então tenham cuidado leiam o prospecto do ETF entendam as posições que estão dentro de cada instrumento aqui do Marco Marquinhos Marcão existe um seguro contra calote de um país existe o chamado CDS o Credit Default Swaps que é uma espécie de seguro contra calote é um instrumento que para o investidor comum não é de fácil acesso mas pelo menos para acompanhar sob a ótica de monitoramento quando o mercado está percebendo um país mais próximo de um calote de uma insolvência é pelo monitoramento do CDS então coloque CDS de 5 anos que é o mais comum tem no Brasil tem na Rússia tem de todos os países emergentes enfim é uma forma de acompanhar como o mercado está percebendo o risco de calote de país aqui do Gui Pellegrini faz sentido ficar olhando o foco eu diria que faz sentido apenas para concluir como o mercado se equivoca completamente que as suas previsões erram muito mais do que acertam e como o Banco Central infelizmente acaba seguindo o foco ou pelo menos usa como ferramenta também de política monetária não acho muito prudente mas enfim aqui a pergunta do Gabri SBG és muito perito em geopolítica fale sobre a situação recente do Cazaquistão abraço de W muito bacana ter audiência de várias partes do mundo um abraço mas não sou perito não em geopolítica mas claro que sou estudioso do tema e tenho produzido alguns conteúdos agora especialmente por conta do conflito entre Rússia e Ucrânia e o que aconteceu no Cazaquistão tem até um papel secundário teve no conflito ali no leste europeu porque o Cazaquistão é um dos países da ex-União Soviética o regime atual e o anterior o presidente era aliado também de Putin tem uma influência grande está dentro da esfera de influência do Kremlin e houve manifestações muito fortes e acabaram se tornando violentas também faz algumas semanas já alguns dias por conta o Stopin foi um aumento de preço de commodities essenciais como o gás natural era subsidiado acabaram com o subsídio aumentou acho que foi 30 ou 50% da noite para o dia eclodiram os protestos se tornaram violentos e o Tokayev que é o presidente atual inclusive ordenou que as forças de segurança policiais pudessem atirar para matar e realmente houve algumas dezenas de mortos especulam que o presidente anterior que estaria por trás da parte mais violenta dos protestos até para tentar ter um papel mais relevante ele foi excluído do governo recentemente mas enfim o Tokayev aí solicitou ajuda a Rússia até porque eles fazem parte do chamado CSTO que é o Collective Security Treaty Organization estou com a minha cola aqui porque eu não lembrava exatamente dessa organização e dá para dizer que é uma espécie de OTAN ali da Ásia Ásia Central de Rússia e alguns países dentro dessa esfera de influência do Kremlin e Rússia foi atendeu ao pedido do Tokayev mandou forças para Cazaquistão e conseguiram rapidamente debelar os protestos voltou a uma estabilidade pelo menos momentânea isso até foi usado pelo Kremlin como uma amostra de força militar e poder na região agora durante o conflito entre Rússia e Ucrânia com certeza Putin usou a seu favor o que aconteceu no Cazaquistão mas não espero no momento maiores repercussões desse episódio aqui a pergunta agora da Larice Leite você falou do que estudar para investir mas sobre empreender o que saber essa é uma ótima pergunta eu diria primeiro empreender é daquelas coisas que você pode estudar bastante sobre como funciona quais são as técnicas mas empreender significa sobretudo tomar riscos e isso você só aprende fazendo é como andar de bicicleta você pode aprender toda a teoria como funciona a roda a correia o pedal a direção mas só vai saber andar de bicicleta subindo numa pedalando sem parar até conseguir se equilibrar é como empreender você precisa realmente empreender colocar o seu na reta tomar riscos e aproveitar as oportunidades é fundamental mas claro que existem algumas alguns campos de conhecimento que ajudariam bastante na tarefa de empreender como por exemplo saber gerir fluxo de caixa é fundamental porque é muito mais provável que o seu negócio morra por uma má gestão de fluxo de caixa do que um produto ruim ou um mercado que acabou não decolando então gestão de caixa é fundamental portanto contabilidade também aí mais além gestão de pessoas liderança claro que é importante mas dependendo da escala que a sua empresa o seu negócio vá tomando você também consegue delegar algumas questões mas certamente no início eu diria que é gestão de caixa é fundamental e contabilidade ajudaria bastante também não são as únicas questões mas claro que é o que me vem à mente logo de cabeça quando se fala em empreender e empreender testar então você vai testar vai quebrar a cara não vai dar certo então precisa de muita resiliência também porque você vai ter muitas falhas ou muitos fracassos ao longo da jornada e algumas empreitadas vão dar frutos mas é preciso ter resiliência acima de tudo vamos lá seguindo aqui aqui tem uma pergunta bem boa que é do Ale V.P. Vale vamos lá ele fez três perguntas aqui porque estão relacionadas e é interessante de elaborar a resposta tudo bem fiquei pensando com essa onda de notas falsas que estamos descobrindo no Brasil agora eu nem sabia disso não sei se é verdade mas enfim pergunta se a pergunta se inundar o mercado com notas falsas tem o mesmo efeito inflacionário que dinheiro real impresso pelo BC notas falsas falsas aumentam a inflação essa é uma ótima pergunta vamos lá primeiro se a nota falsa é tão bem feita a ponto de não ser descoberta como falsa isso significa efetivamente aumentar a massa monetária então sim vai ter o mesmo efeito inflacionário e essa pergunta me lembra de um episódio da segunda guerra mundial que foi uma operação secreta dos nazistas chamada operação Bernard e ela constituía em utilizar alguns prisioneiros que eram especialistas em falsificar dinheiro notas da Inglaterra Europa enfim e eles fizeram então um grupo de trabalho focado em falsificar notas de libra esterlina e a ideia o plano maquiavélico era inflacionar tanto a oferta monetária de libras e despejar essas notas por aviões ou helicópteros na capital inglesa Londres durante a segunda guerra como uma forma de desestabilizar a economia da Inglaterra esse era um plano e foi uma operação está registrada e inclusive fizeram um filme sobre esse episódio me falta agora não me vem à mente o filme como é que era o nome do filme enfim eu vou me lembrar depois eu coloco aqui nos comentários até eu vou linkar porque eu fiz um vídeo sobre isso e até coloquei um trecho de uma cena do filme vou colocar aqui em cima o vídeo meu Operação Bernard é a operação e o nome do filme ah Os Farsantes Die Felsche é o nome em alemão e em português Os Falsários acho que foi assim que eles traduziram enfim então sim se a nota falsa não for percebida como falsa e for usada como real vai ser inflacionária seguindo perguntas aqui do Gabriel Rezende todo mundo fala que tudo vai cair por causa do FED existe crise pré-programada previsível assim? também boa pergunta e essa é uma crítica recorrente que eu também recebo ah se todo mundo está falando de crise a crise nunca vai chegar sim e não primeiro quem é sério e os investidores renomados com experiência com histórico aí de sucesso eles dificilmente fazem timing de crise vai ter crise vai ter crise vai ter crise aí vem a crise pronto acertei a crise não é assim eles identificam ou buscam identificar quando o sistema o mercado está mais vulnerável quando os desequilíbrios foram se acumulando quando há euforia então buscam sinais de que o mercado pode estar mais propenso a ter uma correção forte ou até mesmo um crash ou se estamos no período de bolha foi como o recente vídeo que eu fiz do Jeremy Grantham que ele disse que o mercado americano está numa super bolha e a quarta super bolha dos últimos 100 anos nos Estados Unidos o Fed aumentar os juros é o gatilho para o estouro da sabor não é o gatilho e talvez nem seja mas é mais um sintoma de que o Fed exagerou na dose estimulou demais despejou trilhões de dólares que acabam tendo impacto em todos os ativos ações imóveis bonds criptos também e cedo ou tarde a reversão desse processo pode acabar gerando a correção ou um crash dos mercados porque a liquidez que estava fluindo quase sem limite ela agora vai parar e talvez o Fed no primeiro semestre já comece a remover essa liquidez então é o passo inverso não é apenas parar de injetar é realmente drenar essa liquidez isso pode ter impacto no mercado então é é nesse sentido e não simplesmente como a crise está sendo prevista portanto ela não vai acontecer não é tão simples assim aqui do Alexandre Ferreira o que você acha do projeto nacional de desenvolvimento do Ciro Ciro Gomes é um projeto altamente intervencionista como são as ideias do Ciro ele tende a colocar o Estado como promotor do desenvolvimento da prosperidade como grande protagonista e é claro que eu divirjo completamente dessa ideia o protagonismo deve estar nos indivíduos na livre iniciativa identificando oportunidades gerando novos negócios emprego renda e assim que a economia cresce de forma sustentável e não é com o governo investindo qualquer que seja o setor independente de qualquer processo democrático mas sim utilizando da sua força a coerção e dos impostos que são apropriados recursos apropriados dos cidadãos para empreender esse tipo de investimento então não os países que são potência hoje e que tem um PIB per capita elevado e melhor padrão de vida e os melhores índices de desenvolvimento social e humano não são países que chegaram a essa posição por causa do desenvolvimentismo pelo contrário não foi o desenvolvimentismo não foi o Estado como protagonista na prosperidade e crescimento desses países aqui do AH perdoncine como fazer do mundo um lugar melhor existe futuro para os nossos filhos para mim sim eu já falei sobre isso em alguns vídeos até vou tentar lembrar acho que foi até um de perguntas e respostas e eu não tenho uma visão fatalista de mundo pessimista pelo contrário é fantástico vivenciar tudo que a gente hoje tem em termos de padrão de vida de tecnologia de conforto material de o que a medicina avançou ciência é impressionante claro que temos problemas sim sempre teremos e talvez daqui 20 anos a gente vai ter a mesma conclusão ah o mundo a moral só piorou o mundo piorou é um lugar pior enfim como é que a gente faz para viver nesse mundo eu não tenho essa visão e procuro não viver desta maneira pelo contrário acho que tem que olhar o copo cheio e não ter um comportamento meio fatalista não sou assim mas claro que é importante ou fundamental educar os seus filhos então comece sempre com a família é dentro de casa e educação não é escola educação é família criação é família não é escola não confundamos as coisas seguindo aqui do T. Ralph Cruz Fiquei preocupado com o seu último vídeo sobre essa bola e não sei como proceder com meus investimentos pois então foi o vídeo do Jeremy Grantham eu acho que parte já está acontecendo essa rotação que a gente tem visto que eu até mostrei no vídeo do mercado americano para emergentes e para Brasil é um pouco o sinal disso pode ter um crash maior lá pode mas é importante estar posicionado com investimentos diversificados menos naqueles que tendem a sentir mais por exemplo para citar o caso extremo que eu também usei no vídeo ETF da ARK o ARKK são empresas muito especulativas de crescimento exponencial que pode ter uma queda muito forte numa correção maior do mercado então é evitar as posições mais especulativas e mais arriscadas e sempre dosar a mão para não ficar muito exposto a isso acho que essa é a ideia e é o que a gente vem falando aqui desde sempre no canal seguindo aqui mais algumas perguntas e aí eu vou acabar porque já estamos com deixa eu ver com 6 horas e 10 minutos da tarde vamos lá eu acho que são mais é isso aqui vamos lá bem rapidinho considera o Putin Vladimir Putin um excelente estrategista ou os líderes de estado atualmente são fracos eu acho que ele é um excelente estrategista não tem a menor sombra de dúvida tudo que ele vem arquitetando desde que ele ascendeu ao poder em 99 o que ele conseguiu as mudanças na constituição para se manter talvez até 2036 como presidente da Rússia claro que ele é um excelente estrategista não, não dá para subestimar a sua inteligência de forma alguma mas também temos muitos líderes de estado que são fracos por que países com juros muito baixos como os Estados Unidos não tem inflação absurda porque é importante entender de que forma de que forma os juros impactam a expansão do crédito pelos bancos de que forma o déficit fiscal está afetando a expansão monetária os agregados monetários apenas taxa de juros é uma parte da história não é toda e olhando por essa ótica a gente conclui por que não houve inflação no Japão por que não houve inflação tão alta na Europa e mesmo nos Estados Unidos não é uma inflação como é na Argentina ou algo assim então é importante analisar esses indicadores fundamentais pergunta do Windy Matheus bolsa americana sofrendo forte correção então a tese de urânio pode estar ameaçada no curto prazo sim e o próprio Marcelo Lopes falou sobre isso na nossa conversa que foi acho que é um dos se não é o primeiro é o primeiro vídeo mais assistido do canal pelo menos agora hoje e lá ele fala sobre isso e ele também entende que sim se houver essa correção mais forte como ele acha que pode acontecer empresas de urânio também podem sofrer no curto prazo mas isso em nada altera a tese de longo prazo para empresas mineradoras de urânio aqui mais duas perguntas DeFi é uma alternativa nesse cenário de juros baixos nos Estados Unidos é outro produto com seus riscos específicos até do ponto de vista de tecnologia são contratos inteligentes de smart contracts programados em redes blockchain como Ethereum Solana etc então é preciso uma auditoria desses códigos e às vezes esses projetos acabam sendo hackeados como já aconteceu então cuidado essa não é a comparação DeFi não é renda fixa de tesouro americano ou de empresas é outro bicho e por isso normalmente também que os juros pagos por esses projetos são bem mais elevados quanto maior o risco maior o retorno e vice-versa Última pergunta e aí eu encerro uma pergunta boa até porque já gerou polêmica nas minhas redes tanto no Twitter quanto no Instagram Fernando aqui do Diego Guazina Fernando quais os pontos positivos você via no Olavo de Carvalho pois bem ele faleceu recentemente e eu fiz um post dando meus pêsames à família que descansem em paz obviamente e a minha a primeira leitura que eu tive do Olavo o primeiro livro que eu li dele foi em 2011 se eu não estou enganado chamado O Imbecil Coletivo 2 uma série de artigos que ele publicou ao longo dos anos e a minha a forma que eu cheguei até o Olavo não foi pelo movimento conservador ou direita nem nada nem muito menos Bolsonaro foi até de forma bem acidental a minha jornada intelectual começou muito antes de ter qualquer leitura de Olavo de Carvalho isso foi em 2007 2008 foi que eu entrei em escola austríaca depois de liberalismo libertarianismo e Olavo de Carvalho veio bem depois disso e nem acho que Olavo teve uma grande influência na minha formação intelectual agora pontos positivos primeiro como eu escrevi no tweet o que mais me chamou atenção de verdade era a forma como ele escrevia para mim foram poucos autores de língua portuguesa que eu li que dominam dominavam tão bem o nosso idioma com um vocabulário assim quase infinito uma prosa única é realmente é uma ótima sensação ler um livro uma obra de Olavo de Carvalho não é Olavo de Carvalho twitteiro ou de facebook ou etc até há muitos anos que eu nem acompanho Olavo de Carvalho e não gosto das coisas que ele fala em twitter etc acabo até ignorando mas os livros que ele escreveu Jardim das Aflições o Imbecil Coletivo um os seus artigos e tudo que ele trouxe em termos de explicar o marxismo cultural a estratégia marxista Antônio Gramsci tudo isso e como o comunismo como ideia ideologia e a a forma como ele não morreu na América Latina acho que poucos autores brasileiros talvez no mundo escreveram tão bem e escancarou a verdade nua e crua sobre os movimentos socialistas comunistas da América Latina e como o marxismo está longe de estar morto então pra mim acho que essa é uma grande contribuição do Olavo de Carvalho e acho que essa foi a principal influência que ele teve em mim isso é o que eu vejo de positivo no Olavo é isso muito bem certamente essa fala afinal essa resposta final vai ser bastante polêmica enfim já estou acostumado comentem aqui abaixo de preferência de forma civilizada como eu procuro fazer aqui no canal no Twitter no Instagram e tudo mais fico por aqui espero que tenham gostado de mais um vídeo de perguntas e respostas e voltamos no próximo vídeo que eu não sei quando será publicado valeu 1, 2, 3